Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de builds do Smite Season 4. O char dessa vez é a Belona, deusa da guerra. Uma passiva dela, Senhora da Guerra, enquanto desfere e recebe ataques básicos, Belona ganha proteções e velocidade de movimento, máximo de 5 estoques. Então ela vai ganhar 4 de proteções por estoque e mais 3 de movimento por estoque, a cada porrada e a cada dano que ela receber de ataque básico e a cada um que ela também bater. Investida, Belona atinge inimigos com seu escudo, causando dano e desacelerando inimigos atingidos. Belona ganha 1 estoque de bloqueio por cada de seu deus inimigo atingido. Quando Belona ativa, quando ativado essa skill, seu bloqueio absorve todo o dano de um único ataque básico e reflete parte do dano em uma área de efeito em volta dela. Belona agora realiza seus ataques com seu escudo e espada e a cada 3 ataques básicos que atingirem o alvo, ela ganha 1 estoque de bloqueio. Dano de 240, mais 40% do seu poder físico, dano refletido de 30% e desaceleração de 35%. Martelo de guerra, Belona conjura seu martelo e entra em uma espiral da morte, causando dano em todos os inimigos em volta dela, desferindo um poderoso após a espiral. Cada deus inimigo atingido pela espiral aumenta o dano do golpe. Belona agora realiza seus ataques com seu martelo enquanto não sai da batalha. Cada ataque com o martelo causa dano em área em todos os inimigos em sua frente. 150 de dano, mais 25% do seu poder físico. Dano do golpe, 310, mais 60% do seu poder físico. Aumento de dano do golpe, 25% por cada deus atingido. Então na teamfights aqui é muito interessante. O açoitar, Belona conjura seu açoite causando dano em todos os inimigos em linha na sua frente. Inimigos atingidos são desarmados e não conseguem realizar ataques básicos. Belona agora realiza seus ataques básicos com o açoite até sair do combate. Seu alcance é aumentado em mais 4 e todo o terceiro acerto com açoite cura Belona. Dano dos 120, mais 50% do seu poder físico. O desarme é de até 2.2 segundos, é muito tempo. E a cura de 50. E por último, a sua poderosíssima ult, estandar de batalha. Belona finca a bandeira romana no chão, garantindo proteções e aumentando o poder físico dos deuses aliados. Inimigos que estiverem abaixo da bandeira, quando ela for fincada, receberão dano e serão atordoados por 1 segundo. Dano de 500, mais 50% do seu poder físico. Proteções de 35, poder físico de 50 e duração da bandeira de 14 segundos. Bora para os itens que separamos para Belona. Tab de Guerreiro, Lâminas de Kim e Mazamune. Com isso a gente vai conseguir poder, vai conseguir cadência, um pouco de penetração. Com a Mazamune aí a gente vai conseguir movimento e vida. Além, ali de uma boa passiva também. E aí vamos também com os itens de crítico. Aralto da Morte, Malícia e Vento Demoníaco. Colhemos 3 itens físicos para conseguir uma grande média de ataques críticos no ataque base. Nós não perdemos muito dano das skills, então isso é bom, mas perde um pouco sim, claro. Mas não muito, então vai dar para segurar bem a Belona ali no campo de batalha. E ainda assim, o terceiro golpe básico que ela dá, da sequência, vai bater muito dano. Pode chegar aí e critar acima dos mil facilmente. Só uma passadinha rápida pela área de treinamento. Só para mostrar para vocês que realmente ficou bom dano. Mostrar aqui a brilha boa. Depois eu vou para a arena ver se ela é funcional, além de boa. se ela é funcional. Os lacaios se materializaram! Sim, perfeição! Bom, a relação já está aqui básico. A gente pode fazer o terceiro hit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Veja que quando o terceiro hit critica, ele bate muito forte. A gente vai ter as skills da Belona. A gente vai virar, acertar os mil. Com ações, com ações, podem parar de bater. Vai ser assim, com ações. Com ações, vocês podem ver que o dano é menor. Então, o ideal é parar. Já com o martelo, o dano do martelo é bem parecido com a espada. Quando a gente está com o escudo também o dano muda bastante, então os dois kills saem da batalha e voltam para a escada, é o ideal. Bom, vamos lá para o lobby e entrar na arena, para ver se a gente consegue um bom resultado, acho que a gente tem uma chance aí sim. Bom, parece que foi rápido, espero que todo mundo aceite logo, vou tentar selecionar ela logo. Legal, que alguém esqueceu de apertar. Isso aí pessoal. Vixe, nome do maluco. Vamos ver se agora vai. Aff, dois agora. Beleza. Beleza. Vixe, timinho estranho hein. Skard, Nath, Scylla e Rha. O problema que eu estou vendo é que eu vou ser obrigado a fazer alguma defesa. E isso não me agrada muito. Eu sou obrigado a quebrar um pouco o estilo de luta que eu estava querendo propor. Então acho que vou tirar o Laminas de Kim, pelo menos ele para botar alguma defesa aí. Eles tem dano físico, dano físico e tem um Ares lá também. É. Você é obrigado por defesa senão o time vai apanhar a mão. E a pele está se aproximando. Espero que nossos inimigos estejam a nossa altura. Bom, acho que eu posso colocar o manto espiritual mesmo. Isso será mais que o suficiente. E a pérola de purificação. Atacar! E vamos lá. Lacaio se materializaram. Sai do meu caminho! Me acerte! Me acerte! Atacar! Martínez! Ei! Vai te matar! Sobre vocês! Cuidado! Tem mana! Suprema e salva! Não! Puxa! Passa! Puxa! Asourd. Fede em parte de vez em no caso! Me acerte! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?